Música Olá, seja bem-vindo, obrigado por você, Sidney Oliveira, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs, aqui na RedeTV, sempre com receitas gostosas pra você fazer pros seus familiares, pros seus amigos, e hoje não é diferente a Sidney estar aqui, que não me deixa mentir sozinho, se eu falo isso quer dizer o que? Que a gente tá mentindo, cuidado que se não você entra na minha e você fala, olha só, nós vamos fazer arroz com bacalhau, que é uma forma de dar um maior rendimento ao bacalhau, nós vamos fazer sardinha também, e uma massa ao limone, Fabi, bom dia. Bom dia, Du, bom dia, Sidinha, bom dia a todos. E a Fabi recebe muitas mensagens aqui, todos os dias, de pedidos, e muita gente pediu o arroz com bacalhau. Isso, pra aumentar o rendimento do bacalhau, né Du? Sim, aumentar o rendimento do bacalhau. Agregando, o pessoal deu risada em você outro dia, Sidinha? Que você falou, ah não, que você falou da pizza aqui, pra render, o que que era pra render mais, você pegou? O que que você fez? É tanta coisa que eu faço pra render mais, agora eu não sei não. Ó, uma coisa importante, de salgar o bacalhau, você coloca sempre na geladeira, bacalhau é um peixe de água fria, então você coloca sempre imerso aqui na água fria, e o que que você vai fazer? Trocar essa água, mas sempre na mesma temperatura. Sim. Você não pode colocar água em temperatura ambiente uma e gelada na outra. Então deixa duas vasilhas com água, troca, já enche a outra e vai trocando. Sim, e vai trocando. Geralmente, dois dias bastam, mais ou menos quatro, cinco trocas, já bastam. É, dessa altura, né? Quer deixar um pouco mais, dessa altura. Aí aqui é o seguinte, ó, começo o cozimento dele dessa forma aqui, ó. Gosto de fazer assim, ó, voltado pra baixo, que daí o excesso do sal vai soltar também. Aqui é uma coisa simples, ó. Edu, por que que você põe o bacalhau pra baixo? Que é o seguinte, se eu colocar o bacalhau pra cima, muitas vezes aqui a pele, você não tira o finalzinho do sal. Desse jeito aqui, ele acaba saindo na própria água. E nós vamos usar esse caldo pra fazer um arroz, ou então pra congelar, né? Vamos fazer o arroz? Arroz, vamos. O caldinho. Você já tomou caldinho de bacalhau? Você acha que eu gosto de um caldinho? É bom, é bom. Gostoso? É gostoso. Vamos fazer? Vamos. Ó, vamos começar com o arroz, e o arroz a gente começa colocando cru. Vai lembrar muito como se fosse... Eu posso tirar esse que você colocou? Eu vou tirar o que já tá cozido pra gente desfiar. Pode tirar. Só pra desfriar um pouquinho, tá? Deixa ele pra gente... E vamos mostrar como é que desfia. E o ideal pra desfiar o bacalhau, eu prefiro fazer com a colher pra não machucar. Tá. Muita gente faz com garfo, sabe, Fabi? Aham. Então com a colher fica melhor. Aqui, uma coisa interessante, nós vamos fazer... A gente faz o arroz de um jeito... O brasileiro coloca nosso arroz. Coloca o arroz na panela, coloca alho, cada um tempera de um jeito e tal. Coloca a água. O amido sai de uma vez e ele fica soltinho. O italiano começa colocando pra fazer o risoto, a cebola, o azeite, o arroz, o vinho e tal. Vai colocando os outros ingredientes e vai colocando o caldo pra soltar o amido aos poucos e ele ficar cremoso. Tá. O espanhol é um meio termo entre os dois, no meu modo de pensar. Então nós vamos fazer isso aqui como se fosse uma paeja, mais ou menos. Tipo espanhol, então. É, tipo espanhol, mas não é espanhol. Aqui vamos começar com o alho, de dois a três dentinhos de alho. E aqui o que você vai fazer? É... Coloca o alho no fundo com bastante azeite aqui, ó. Pra ele não queimar. Na sequência a gente vai colocar aqui, ó, uma cebola. Então vá anotando, a gente vai cozinhar o arroz aqui. Você não sabe fazer arroz? Vai aprender a fazer arroz, ó. Aqui o arroz, a gente vai colocar na sequência. Então entrou a cebola, entrou o alho. Você dá uma fritadinha assim, de leve. Na sequência você já pode colocar o arroz. Aqui a gente tem a medida de duas xícaras, ó. Exatamente aqui, ó. Como é que eu meço a xícara, ó. Meia, meia, meia e mais meia. Duas xícaras. Duas xícaras. Aí você faz o seguinte. Mistura aqui. E a gente já pode começar a colocar. O normal seria a gente colocar... Normal. O mais... Comum. Comum? Isso. Normal todas as formas são. O mais comum seria a gente colocar água aqui. Mas só que a gente quer que essa... Que inclusive esse arroz tenha o sabor do que a gente tá fazendo, que é o bacalhau. Então vamos colocar aqui o caldinho de bacalhau. Ó, o caldinho. O caldo do bacalhau do cozimento, ó. Ele já tá aqui. Se você quiser colocar sal aqui um pouquinho, algum tempero, pode também. Esse aí foi o que você congelou outro dia. É, eu congelei. Eu deixo assim... Eu coloco um saquinho que vai pra geladeira, né? Sim, que possa ir, né? Que possa ir. Limpinho. Limpinho. Pra guardar a comida na geladeira. Outro dia o pessoal deu risada de nós dois e falou assim, mas como um saquinho limpo? O Edu e a Cidinha tão doidos. Falou assim, os dois falaram colocar num saquinho limpinho. Eu falei, é lógico que eu vou colocar num saquinho. É que a gente vai pro supermercado. É que a gente põe no supermercado. Sim, você já carregou uma banana ou outro produto, aí tira a banana e põe o caldo. É isso, não pode. Não pode. Aquele saquinho não é o mesmo. Então a gente não tá doido, não. Não. Tem que ser um saquinho zerado, né, Cidinha? Saquinho zerado. Boa coisa. Você coloca ou numa travessa, numa tigela ou um de vidro assim e deixa apoiado lá. Depois que ele congela, você pode deixar só no saquinho e tirar um dia antes e deixar na geladeira pra usar. Isso daí, Cidinha, se a gente vai fazer, por exemplo, você que tá acompanhando a gente em todo o Brasil, ah, nas regiões ribeirinhas do Pará, você que é do Amazonas, você quer fazer com algum peixe da região, você que tá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, ou na região todo o litoral brasileiro, você pode fazer esse mesmo arroz com outros tipos de peixe. com o bacalhau, só que aí coloca um pouquinho de sal, porque esse não tem sal, é fresco, faço o caldo. Daria pra fazer o arroz também, não é? Um peixe que sempre o pessoal pergunta, um peixe que o pessoal sempre pergunta, aquele peixe que parece que o bacalhau é merluza? É, acho que é a merluza, não é? É a merluza ou a brotera, né? Que é o bacalhau que a gente fala, bacalhau fresco. A merluza eu acho que é um peixe bacana pra colocar. Aqui é o seguinte, você já tem o bacalhau aí, Cidinha, pra eu colocar aqui? Coloquei um pouco de tomates aqui. Já tem aquele que nós tiramos pra desfiar. Já tem? Ah, então me dá aqui, eu vou fazer com ele. Aliás, olha, tá começando agora a época da sardinha, aliás, é interessante no litoral brasileiro, até tava falando com o Renato, com a Luana, hoje de manhã, a nossa estagiária. Aliás, Cidinha, me lembra de marcar pra Luana vir fazer um prato aqui? Não, já vamos marcar já. Ela já tá aqui há alguns meses e ela tá apta a cozinhar, tá, Denis? Aí a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, você vem desfiando o... O bacalhau. O que que a gente vai fazer? Uma coisa interessante, aqui tem a espinha, ó, você vai tirando. A pele solta super fácil, você pode ir soltando com a mão, como eu tô fazendo. Espera um pouquinho mais, porque... Tá quente, né, Edu? Tá bem quente. Mas você não quer a colher? Você falou pra gente desfiar com a colher, né? Ah, eu já comecei com a mão, Cidinha, já tá, meus dedinhos já estão vermelhos, aqui já era. Já tá gostoso aqui de tirar, ó. Eu vou deixar aqui só pra você mostrar. Agora, Edu, quem já comprou aquele desfiado, que às vezes já vende pronto, né? Desfiado, também tem que cozinhar um pouquinho antes de colocar no arroz, certo? Fabi, é o seguinte, o desfiado, você tem que olhar, igual a gente explicou no outro dia, de qual região é. Tá. Se é o desfiado da asa, da parte de fora, ou do rabo do bacalhau, ele tem uma consistência um pouco diferente, um pouco mais firme e fibrosa. Tá. Não é a melhor receita pra fazer com essa parte. Certo. Eu aconselho a fazer bolinho e tal, porque muitas vezes você vai comer e vai ter aqueles... E não vai ficar saboroso, né? Vai ficar pegando na boca, né? Enfim, dá pra fazer? Dá. É o ideal? Não, mas fica gostoso também. Mas não é a mesma coisa. É importante que o pessoal saiba que é um pouco diferente dessa parte. Às vezes é melhor comprar um pedacinho menor do lombo. É, porque aqui, ó... E fazer esse desfiadinho. Boa, Fabi. Eu vou aqui mostrar, ó. Até tem tudo a ver com o que você tá falando. Ó, vou pegar essa parte aqui. É até, assim, um pouquinho maior, não tem problema algum. Pode ser a mão rapidinho, só pra não... Só pra não machucar. Aí eu pego aqui, ó. Olha a quantidade que foi. É pouco aqui, não é muito. Pelo contrário, ó. A Cidinha tá cortando aqui o... Eu tô cortando um pouco de salsinha e eu tenho coentro também, pra depois colocar. Ó, isso aqui que eu tava explicando. Vê se você concorda, Cidinha, aqui, ó. A gente vai soltando. Você pode colocar um pouquinho mais de caldo aqui pra mim? Ó. Eu vou soltando agora aqui o bacalhau. Fabi, você concorda que com o sabor do bacalhau, desse caldo aqui, vai fazer toda a diferença? Por isso a gente pode usar uma quantidade muito menor. Mais ou menos aqui, pra você ter uma ideia. Pra essas duas xícaras de arroz que vai dar um bom rendimento, a gente usou mais ou menos 300 gramas de bacalhau. Tá. O que seria pouco, se a gente for analisar, pra fazer uma receita pra 5, 6 porções, que é o que vai dar aqui. Então, quer dizer, você vai soltando o bacalhau aqui, você vai ter o sabor não só no arroz, mas no bacalhau também. Então, nos dois, tá? Tá. E aqui tem uma grande diferença, colocar já no começo o caldo também. Esse caldinho vai dar sabor no grão do arroz. Isso é fundamental pra esse tipo de receita. Não colocar água aqui no começo, colocar o caldo que você cozinhou o seu bacalhau. Aí, aqui, a gente deixa a parte e eu posso colocar nos outros ingredientes. Se você quiser o tomate um pouco mais consistente, deixa pra colocar depois. E assim com os outros ingredientes também. Então, aqui, ó, eu vou colocar só. Aqui, pra finalizar, a gente vai ter azeitonas. Eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho. E você pode cozinhar como se fosse a paeja mesmo e deixar ele aqui desse jeito. Enquanto isso, a gente tava falando da sardinha. Interessante, eu tava falando na região do litoral do Rio de Janeiro, enfim, a grande parte do litoral brasileiro. Agora tem bastante sardinha e daí os golfinhos aparecem. Então, eu vou depois mostrar umas imagens disso. É a época da sardinha, né? Aquela ali eu comprei pescadinha. É a época da sardinha. Pescadinha. Pescadinha que tá um preço bom e na peixaria ontem não tinha sardinha só amanhã. Então, eu aproveitei e falei, o que que tem mais? Não pode ser a pescadinha ou a sardinha? É, a gente dá ideia, né? Pescada branca. Porque às vezes a pessoa não acha, é a pescada branca, ele espalmou pra mim, igual ele fez com a sardinha. Aliás, o pessoal pediu pra gente limpar a sardinha, gostou de ver? Aquele jeito que a gente limpa a sardinha, você lembra? Lembro. É que essa aqui eu só consegui congelada, então ela tá desmaiando um pouquinho, tá? Tá. Aqui, ó, a sardinha. Quer que eu ensino limpar essa mesmo? Pode ser, pode ser. Se ela estiver quebrando, não precisa. Não, mas tá, mas não fica aquela linda. Não, mas tudo bem, dá pra tá linda também, Cidinha. Tá bonita. Não tá bonitona, não. Tá bonita, tá bonita sim, Cidinha. Aí, a gente vai colocar aqui, ó, a cebola. Então, no fundo, sempre que eu vou fazer um prato como esse, ou com a sardinha ou com peixe, eu gosto de fazer uma caminha aqui com a cebola pra proteger a sardinha ou a pescada. Pode ser a pescada branca, a pescada amarela, enfim. Aí, aqui, ó, uma coisa importante, a gente colocar o sal aqui, é, nessa hora aqui, ó. Deixa eu pegar o sal aqui, pegar um pouquinho de pimenta também. Então, antes de colocar aqui, é, pra fazer, eu vou colocar o sal, é do Guedes Sidney Oliveira, ó. Então, eu vou colocar, você pode colocar dos dois lados. O mais interessante é colocar a pele aqui, pra baixo. Então, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta aqui, ó, nos dois. Então, o sal foi a pimenta e assim a gente vai fazendo em todos, ó. Então, a pescada, pele voltada pra baixo, ela tá limpinha, ó. Daí, você pode colocar ela assim, desse jeito. Ah, Edu, quero fazer o arroz com a pescada. Pode, ao invés de fazer a... Ao invés de fazer o bacalhau? Pode, vai ficar gostoso também. Então, aqui, ó. Três. Aí, vamos colocar aqui mais sal. Sal e mais pimenta. Ó, que bacana esse arroz. Ah, Edu, quero servir o arroz com caldo. Pode? Pode. Ou se você quiser servir ele sem o caldo, pode também, certo, Cidinha? Certo. Ou de um jeito, ou de outro. Pode servir, inclusive, nessa panela aqui, ó. Tô limpando aqui, viu? Eu acho que aqui, ó, já tá quase no jeito. Ah, tá limpando? Tô limpando. É, eu faço esse cortezinho aí com a mão, né? Você faz também, né? Também, ó. Deixa uma abertinha ali pra mim. Tá aqui, já tá aberta. Vou só tirar a cabeça. Tira a cabeça de uma, só pra eu mostrar pra pessoa em casa. É até interessante pro pessoal aprender a fazer isso daí, ó. Aqui tá feito. Praticamente pronto. Podemos colocar um pouco mais de caldo aqui, só pra não grudar, ó. Aí, ó. Aí. Ó. Você vai soltando na mão, ó. O que a Cidinha tá fazendo ali é soltar na mão. Aí colocamos o caldo aqui. Só pra finalizar esse arroz, ó. O arroz praticamente já tá pronto. Podemos colocar aqui, ó. As azeitonas. Azeitonas pretas, ó. E você quer servir com um pouco mais de caldo? Pode. Quer servir... É... Um pouco... Mais sequinho. Mais sequinho? Pode também. É questão de gosto aqui, ó. Mas fica bonito, né? Ó, você tá vendo a imagem do arroz com bacalhão. Que beleza, Fabi? Já pode almoçar agora? Você quer alho nesse arroz? Eu quero. Um pouquinho de alho, ó. Podemos colocar o alho crocante aqui em cima. Tá bonito aí, Denis? Tá gostando, não? Da receita de hoje? Tá bonito? Ó, e é simples, ó. Bonito. Pum, foi. Aqui pra continuar a nossa receita, então temperamos com sal, pimenta. Podemos colocar aqui, ó. Um pouquinho de limão. Um pouquinho de limão. Tá lindo, hein? Hum... Oi? Tá muito bonito. Tá bonito, não tá? E vai ficar mais bonito, né? Faz um pouquinho de azeite também, né? Vamos colocar azeite? Você gosta de um azeite, hein, Cidinha? É aqui, aqui em cima. Você me força. Aí vai o vinho. Um pouquinho de vinho branco. Oba! Um pouquinho de vinho branco. Tá gostoso o cheiro? Sim, o aroma gostoso. Subiu, né? Aí, pronto, foi. Aí, nós podemos colocar... Aí é o seguinte. É... Cidinha, qual receita você tem ali pra mostrar pra gente que você acha legal? Aí nós temos aqui... Vamos colocar o pimentão? Vamos. Ah, outro dia. Colorido, né? Só pra explicar. Uma pessoa mandou pra mim. Ah, falou, Edu, a muqueca aqui... A muqueca capixaba... Porque, assim, às vezes a gente mora no lugar e a gente acha que só tem aquela muqueca ou aquele... Enfim. A polêmica da muqueca, né, Edu? Aí, uma pessoa lá do Espírito Santo, que eu adoro o pessoal de lá, viajei muito pro Espírito Santo, falou assim, Edu, a muqueca capixaba não é desse jeito. Eu falei, olha, eu não fiz a muqueca capixaba. Na verdade, na TV, a gente sempre tem que fazer coisas diferentes, não pode sempre fazer do mesmo jeito. E a muqueca a gente já fez de inúmeras vezes. Sim, várias vezes. Já fizemos a capixaba, fizemos a mineira, a baiana. Baiana, a nossa aqui. A do telespectador. A do telespectador que vai pedindo. Então, muitas vezes a pessoa pegou na hora, tal, não viu. Mas aquele dia, eu lembro da muqueca, o pessoal ia pedindo e ia colocando. Dá pra colocar isso aqui? Dá, dá pra fazer. Então, a gente vai fazendo. E aí, alterou a muqueca capixaba, não gostaram? Não, não. A gente não alterou porque não tava fazendo ela. Mas, assim, só pra explicar... É porque, lá no Espírito Santo, eles acham que a muqueca é só da região deles. Muqueca mesmo, né? É, eu lembro que meus amigos de lá falavam o seguinte, muqueca é capixaba, o resto é peixada. Isso, é isso mesmo. É isso, não é o que fala? É, assim que eles falam. Muqueca é capixaba, o resto é peixada, mas não tem muqueca em outros lugares. Não fiquem bravos, né? É igual, por exemplo, a castanha do Pará e castanha do Brasil. Isso. Então, em alguns lugares, lá no Amazonas, por exemplo, meus amigos lá do Amazonas falam castanha do Brasil. Enfim, porque eles têm a castanha lá também. Mas isso é uma questão regional só. Não se prenda a isso. Aí, olha que interessante. Você fala, pô, Edu, chegou mais gente aqui, o que eu faço? Olha o que dá pra fazer. Dá pra fazer mais uma camada aqui, Cidinha. Olha o que eu vi. Tem mais essa pescada aqui, ó. Você quer fazer de outro jeito, Fabi? Eu posso fazer desse. Não, pode fazer desse. Denis, quanto tempo a gente tem? Se quiser, eu pego o fubá lá, a gente empana e frita também, né? Não tem problema. Cidinha, então vamos fazer uma coisa? Porque esses aqui... Tem uma salada de feijão também com bacalhau, se quiser. Então, vamos fazer o seguinte. Pega o fubá só pra gente, quem quiser fazer fritinho, que eu acho que nunca é demais. Você concorda? Concorda, Fabi? É, tem até dois pedidos aqui, olha só. Então, dá. É pra fazer frito. Eu vou até deixar a panela esquenta. E se, dessa forma como você tá fazendo aí na panela, a pessoa poderia colocar assim camadas numa travessa e levar ao forno. Daria certo? Daria, dá certo. Dá pra fazer. Tanto faz, de um jeito ou de outro. Às vezes eu faço também. Aí eu fumo com alumínio. A gente já fez. É, só cobrir com alumínio. Só pra não ficar ressecado, né, Cidocla? Edu, acho que o nosso bacalhau aqui tá bom. Tá bom? Então, ó, vou deixar esse daqui, ó. Eu vou lá pegar só o fubá e o óleo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Essa daqui, vamos deixar pra fazer desse outro jeito empanado. Eu vou lá pegar. Pra gente só não se confundir. Daí, essa daqui eu vou só finalizar. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou só finalizar essa daqui, deixando aqui pra cozinhar. Aliás, se você quiser colocar o caldo aqui, fica gostoso também. É, vou colocar uma concha, né? Vamos colocar. Inclusive, o caldo do bacalhau fica gostoso aqui. Você aproveita e dá sabor a outros peixes. Como curiosidade, há muitos anos atrás, trabalhei pra uma empresa que ia lançar o caldo de bacalhau. Porque muitas vezes o brasileiro não podia comprar, porque era um peixe caro. E aí, você usava outros tipos de peixe e dava o sabor do bacalhau, principalmente na Páscoa. Que eu acho uma coisa muito interessante. Aromatizava, né? Como aconteceu com a picanha também. Então, é legal isso. Porque dá a oportunidade das pessoas sentirem um sabor usando, muitas vezes, um peixe ou um produto mais barato. Vou colocar essa cebolinha pra dentro aqui. Aí, aqui, pra finalizar, podemos colocar um pouquinho de alho. Se você quiser, ó, esse alhinho frito aqui, fica uma delícia aqui, ó. Hum, ó, que gostoso. E aqui, colocamos um pouquinho de... Pegar. Salsa, ó. Então, um pouquinho de salsa aqui. Aí, nós podemos aproveitar e mostrar esse bacalhau aqui, ó. Começou... Oiê, vem se soltar. Ah, começou a soltar aqui já, ó. Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês, ó. O bacalhau que a gente colocou no começo. Aliás, eu posso até fazer ele de uma outra forma também pra vocês, ó. Tá tendo um bom rendimento. Ele fica quanto tempo, mais ou menos, Edu, pra chegar nesse ponto aí? Aqui ficou... Porque a gente começou 15 minutos. 15 minutos. Em água quente, né? A gente colocou água quente, ó. 15 minutos, vai soltar. Aí, eu posso até fazer ele de um outro jeito também. Vocês querem ou não? Sim. Vamos fazer uma massa ao limone antes. Vamos fazer uma massa ao limone? Tá. Porque a gente não fez um acompanhamento, tá? Não quero comer o bacalhau, enfim, ou o peixe. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, pra vocês entenderem. Uma massa ao limone, ó. Aqui eu ponho um pouquinho de azeite. Ó. Esse daqui é fácil, fácil, fácil fazer. Até esse daqui eu prefiro fazer com a manteiga. Mas o azeite tava aqui na minha vista. Obrigada, você deixou uma pra mim sem pimenta. Oi? Você deixou uma pra mim sem pimenta. Não, aqui são resquícios, ó. Aqui também tá sem pimenta, ó. Esse daí pra pimenta aqui caiu sem querer. Ah, por isso que ela tá falando baixinho. Eu falei, por que esse dia tá falando tão baixinho? Ela tá resmungando. Quando esse dia tá resmungando, ela tá treinando o que vai falar. Ela tá assim, ó. Eu tava tentando colocar você aqui, mas você tá de ponta cabeça. Não, pode colocar assim, não tem problema. Ó. Cadê o Edu? Perdeu o Edu. Essa massinha, a Cidinha tá temperando só o... Ele deixou uma pra mim, eu tô temperando. Tá sem pimenta do rei. Uma? Uma. Tadinha da Cidinha. Não, mas uma tá suficiente. Eu vou fazer ceaulimone pra você, tá bom? Pra você não chorar, tá bom? Ó. Podemos fazer com fuzile, no mundo da criançada conhecido como rabinho de porco. Aí podemos colocar aqui, ó. Ou parafuso, né? Parafuso. Podemos colocar aqui, ó, creme de leite fresco. Pode caprichar. Eu prefiro fazer com o fresco essa receita. Enfim, ó. Coloquei mais ou menos, pra essa quantidade aqui, uma xícara de creme de leite fresco. Aí. Hum, olha que beleza. Podemos colocar aqui o suco de um limão. Suco de dois limões. Suco de três limões. Três limões. É. Aí, pra dar aquele saborzinho especial, podemos colocar a raspinha. A raspa só de um limão. Aí vamos colocar aqui. A raspinha. Vou colocar um pouquinho mais de raspa aqui, ó. Pode, né, Cidocca? Você gosta de um pouquinho mais de raspa, né? Pode. Mas sabe que eu vou colocar na minha aqui, ó. Ah, peraí. Um pouquinho de gengibre. Peraí. Então eu vou parar aqui o meu. Ó. O que você faz com isso daqui? Você não passa no ovo, não passa na água, não passa no óleo. Você não passa em nada. Só no fubá. Se o peixe estiver muito seco, você pode temperar com um pouquinho de limão, né? Um pouquinho de limão ou um pouquinho de azeite também. Só um pouquinho. Só um fiozinho, só pra grudar o fubá, né? É. Se ele estiver seco. Mas tá, esse tá perfeito, ó. Tá, perfeito. Olha só, pessoal, vou dar uma dica muito legal pra você. Você quer acompanhar o melhor do sertanejo? Vai lá no YouTube. Topzera Sertaneja Campeão. Dá só uma olhada. Lucas Lucco, Bruno e Marrone, Fernando e Sorocaba, Marcos e Meluti. Sabe onde você encontra os artistas mais tops do mundo sertanejo? No canal Topzera. Aqui você pode ver e ouvir as melhores playlists sertanejas quando e onde quiser. Acesse youtube.com.br topzera sertanejo e se inscreva no canal. Inscreva-se o melhor do sertanejo no Topzera. Aí o que você vai fazer, Doc? Você vai fritar isso daí? Fritar. O meu tem sal. Aqueles três tem sal e pimenta. O meu tem sal e gengibre ralado. Como é que é? Olha lá, Edu. Como é que você falou? O da oposição? O da oposição sou eu e a torcida do Corinthians. E todo mundo aqui. Tem sal e pimenta. O meu é sal e gengibre ralado. Perfeito. Cada um come como quer. Isso. Cidinha. Em casa também, né? A senhora quer queijo no seu alimone? Sim. Podemos colocar? Ó. E tem bastante salsinha se você quiser ali. Eu quero. Eu achei cortadinha que acho que dá uma... E aqui a gente põe o queijo. Pode caprichar no queijo. Fica delicioso essa massa. Deliciosa, perdão. Ó. E a gente deixa por aqui, ó. Que beleza. E essa massa entra, então... Como acompanhamento. Antes do al dente. Não. É... O ponto dela, como você vai fazer esse molho já com a massa na panela. Sim. Porque ela continua cozinhando, né? Sim. Pode tirar antes e... E assim, eu cada vez mais eu cozinho no próprio molho. Então... Tá. Eu tiro bem durinho. Bem, bem, bem. Como se tivesse duro mesmo. E depois... Como se tivesse não. E depois eu finalizo aqui, porque vai absorvendo o sabor. Aí aqui podemos colocar um pouquinho de salsa. Como é que tá o teu óleo aí, Cidinha? Tá quase no ponto. Vou aproveitar aquela sardinha também aqui nossa. Quando tiver no ponto, você me avisa, tá bom? Posso pegar um pouquinho dessa salsinha aqui? Pode pegar. Fica à vontade. Um punhado, ó. É pro teu mesmo, ó. Aqui mais um pouquinho. Essa sardinha eu vou colocar um pouquinho de... Cidaca, vê se tá bom do teu jeito aqui, ó. Tá ótimo. Olha o limone, ó. Vou colocar gengibre e um pouquinho de coentro. Aonde? Na sardinha. A sardinha não tá bonita não, né? Mas pra fritar vai ficar boa, pra empanar, né? Se a sardinha tiver toda esbagaçada, não tiver... É, a gente não pode perder nada. É, congelou, descongelou, descongelou, descongelou. Tá com azeite. Ixi, mas vai ficar bom isso daí também, hein? Vai. E agora passa no futebol. O gosto vai ficar bom, viu, Edu? Não, ela vai cobrir. É, ela vai cobrir e vai ficar bonita. Vou dar um banhinho no futebol. Ó, peraí. Cidinha. Você que pegou a sardinha, tá esbagaçada, tá feia, tá... Tá tronchinha. Tá meio atropelada. Sardinha atropelada. Você tá acompanhando agora a receita da sardinha atropelada, ó. Aí a gente passa... Vai salvar tudo, ó. Salvou. Agora vamos ver, tá bom. Você põe as tronchas. Você não quer por as tronchas pra... Você não quer por as tronchas pra conferir? Essa é a Cidinha, ó. Você viu? Eu não sei o que aconteceu, Cidinha. Ó, eu juro. A cachaça sumiu que tá aqui. Acabou. Outro dia. Sabe o que aconteceu? Eu não queria falar, mas o Renato pegou... A Cidinha escondeu aqui, o Renato pegou e pôs no prato. Que até o Ricardinho desceu aqui no dia e falou... Meu, você fez um fogaréu lá. Pôs fogo na... Subiu uns dois metros de labareda. Você quer pôr o fogo em alguma coisa ou não? Não, não. Hoje não. Hoje não. Hoje não é incendiário. Aqui praticamente tá pronto. Olha que legal. Quanto tempo falta ainda, Denis? Olha só quanta coisa a gente fez. Fizemos o arroz com bacalhau. Aqui a pescada branca ou a pescada amarela com os legumes de vinho branco. Aqui o fuzile ao limone. Aí a Cidinha tá fazendo aqui a sardinha frita. Olha a estufada que ela deu ali. Meio... Eu quero experimentar isso aqui, Cidinha. Tá linda, hein? Olha aí. Esse negócio que tá borbulhando aí quase nem parece óleo, né? Já mudou de cor. Não é? É óleo com fubá. Vamos fazer a salada? É, pode aproveitar todo o bacalhau. A senhora quer fazer a salada? Quero. Ó. Terminar de fritar aqui também. Tá. Se quiser fazer a salada, tá só. Não, pode começar aqui, Cidinha. Vem cá. Faz a salada aqui e depois eu vou fazer um... Um outro bacalhau? Vou fazer um outro bacalhau aqui. Vou bolar um bacalhau aqui na hora. Tá, Denis? Beleza. Tem creme de leite aí? O que que eu pego lá? Tem um creme de leite? Ó, salada de bacalhau que a Cidinha vai fazer agora, ó. Salada de bacalhau. Essa eu vou fazer com feijão, tá bom? Feijão branco cozido. Não muito cozido. Tá. Feijão branco. Aí vou usar o alho frito já. A senhora cozinhou ele no... A senhora cozinhou ele no... Cozinhou ele na panela de pressão? Não. Feijão branco eu deixei de molho e eu cozinhei ele na panela comum, né? Panela normal. Quanto tempo, Cidinha? Você falou que ele tá mais durinho, né? É, aí você tem que ir testando. Porque eu gosto dele um pouquinho mais al dente. Mas na média? É. Na média, quanto tempo você cozinhou? Ah, uns 20, 25 minutos, 30. 20, 25 minutos, perfeito. Mas já tava de molho na véspera, viu? É importante deixar de molho, senão vai demorar muito mais pra cozinhar. Muito mais. Ó, essa salada com feijão branco que você tá fazendo, daria pra fazer com grão de bico? Vai ficar gostoso. É, eu tenho na mesa ali com grão de bico. Eu gosto de fazer também com feijão verde, porque às vezes nessa época você encontra naqueles carrinhos. Aqui em São Paulo a gente tem os moços que ficam vendendo nos carrinhos. O que, Cidinha, aqueles vendendo no carrinho? Feijão verde. Ah, o feijão verde. É, que é fresquinho. Que é muito bom. É uma delícia também. Aí eu vou colocar um pouquinho de azeitona. Um pouquinho de azeite? De azeite, um pouquinho de azeite. Eu vi que você colocou bastante azeite. Não, um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de tomate. Pede pro pessoal me trazer um pouco mais de creme de leite fresco, que eu bolei um bacalhau aqui. Deixa eu só tirar a minha sardinha aqui antes que ela queime. Acho que o Renato tá vendo lá. Pede pra ele trazer um pouquinho de creme de leite fresco. O que mais você vai colocar aí, Cidinha? Coloquei agora a salsinha, vou colocar um pouco de tomate picadinho. Salsinha, tomate picadinho. Tomate picado. Se quiser colocar pimentão, pode. Se quiser colocar coentro, pode. É livre? É, o que você tem na hora e o que você gosta, né? Porque às vezes nem todo mundo gosta, então pimentão às vezes eu deixo na hora. Azeitona você vai colocar também? Combina. Vou colocar a azeitona preta picadinha. Perfeito. Aí coloca tudo pequeno, viu gente? Esse que você tá cortando é? Tomate. Tomate, né? Colocar um pouquinho de tomate. Perfeito. E azeitona. Como ela tem a semente, a caroço, eu vou tirar o caroço, tá? Porque senão a pessoa vai comer a azeitona inteira aí e aí come o caroço. Ah não, o caroço sempre tira, né? Caroço. Olha o rei aí. Ô Renato. Oi, obrigada. Renato, vem cá, vê se você gosta, se é a prova, rapidinho. Aqui, arroz de bacalhau, 250, 300 gramas de bacalhau. Cozinhei meio na forma espanhola. Aqui, a pescada, que pode ser a pescada branca ou amarela. Ali, macarrão limone. Macarrão limone. E eu tô fazendo sardinha frita lá. Sardinhas meio destronchadas ali, a Cidinha fez a sardinha frita. Boa. E aí, é o seguinte, a Cidinha tá fazendo uma saladinha aqui. De feijão branco. Muito bem. Eu pedi esse pra bolar uma hora aqui. Refeição completa aí. Qualquer? É, vamos bolar na hora. Um bacalhau. Trouxe um creme de leite fresco aí. Sim, senhor. Vou fazer já. Um bacalhau é bom demais. Corre a minha saladinha. Tá bom assim? Aprovou ou não? Hoje a gente almoça bem aqui, hein? Renato, a Cidinha tava sentindo falta, agora falando sério, a Cidinha tava sentindo falta da cachaça que eu ia usar aqui. Mas parece que a cachaça acabou. Tão falando, não sei, o pessoal tá falando que o Denis avisou que foi você. Diz alguém que ontem você pôs o ovo na casa. Ah, foi na comida. Só pôs o ovo na cachaça, não vai me levar mal, não. Obrigado, viu, Rê? Você quer que eu procure se tem lá uma cachaça? Não, não. Ou quer cachaça, Cidinha? Hoje não, né? Hoje não. Hoje não pode beber, não. Pra acompanhar. Vamos lá terminar as coisas, então. Se toca, finaliza o teu aí, vai. Um pouquinho de sal. E olha que legal, gente. Além de ser uma entrada muito bacana, você pode fazer desse jeito. Coloca numa taça bem bonita e coloca na mesa. Olha aí, ó, a entrada da Cidinha. Olha a Cidinha. Será que me deu vontade de embrulhar ela no alface e comer? Também. Pode? Pode fazer numa folha de alface, numa folha de endívia também. Fica legal. Ó. Endívia roxa, que vai ficar bacana aqui. Eu não quero falar nada, não, mas a tua fritura aqui já deu, viu? Já deu? Já, ó. Olha, meu Deus do céu. Tá parecendo um pururuca. Você em casa vai ver. O pururuca de sardinha, ó. Isso que tá escorrendo não é óleo não, viu? É... Foi algum objeto não identificado que entrou aqui, ó, Cidinha. É o fubá. É o fubá. O fubá tá soltando muita água hoje, ó. Você que tá ligando a TV agora, ó. Cidinha pegou uma pescada branca. Pode fazer com a pescada amarela também. Ou a sardinha que ela pegou também, ó. Você tá vendo aí? O fubá tá pingando um pouquinho aqui, Cidinha. Mas tá bom, viu? Ó. Coitado do fubá, virou. Mas ficou bonito ali, hein? Tá bonito? Vamos fazer uma fritada toda, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer pra você em casa. O nosso querido Denis pediu. Nós vamos fazer agora um bacalhau que vai ser uma criação agora. Nós vamos fazer bacalhau em lascas. Então eu coloquei aqui, ó, só cebola. Que aqui tem mais ou menos 350 gramas de bacalhau. Aí. Ah, Edu, eu tenho... Ah, tem até arroz cozido. O que vocês preferem? Vamos fazer o que vocês quiserem. Denis, você que nunca escolhe o prato. Ó, eu posso fazer ou um bacalhau com creme de leite e queijo. Ou posso fazer um arroz com bacalhau cremoso com queijo. Qual que você prefere? E arroz? Com arroz? Ah, então perfeito. Coloquei aqui o bacalhau. Coloquei na sequência... Perdão, a cebola, o azeite e na sequência o bacalhau. Agora vamos medir aqui, ó. Uma xícara e meia de creme de leite, mais ou menos. Aí a gente dá uma soltadinha no fundo dela aqui, ó. Que vai soltar todo o sabor. Olha que legal. Aí a gente pode fazer o seguinte. Pra fazer um arroz cremoso, a gente pode colocar aqui o próprio arroz que a gente vai usar agora. Deixa eu ver. Ah, se eu fosse massa, eu podia até fazer uma massa com bacalhau também. Até tava pensando, nesse limone poderia ter colocado um pouco de bacalhau? Olha aqui, poderia. Combina, Fabi, boa. Combina e combina bem. É que tem que fazer alguma coisa vegetariana, né, Fabi? Não é? Ó. Aqui, ó. Pra dar o vegetariano. O arroz cremoso. Creme de leite. Agora podemos colocar... Olha, eu tenho alho poró, você quer um pouco? Vamos colocar alho poró, azeitona, se tiver sem... Tem sem caroço aí, não? Tenho, tenho. Então, me dá sem caroço aí, por favor. Aí eu vou colocar azeitona sem caroço. Deixa eu dar uma picada nela. Cheiro verde também, se quiser eu tenho ainda. Cidinha. Ó. Aqui eu vou colocar. Ô, Cidinha, você tá gostando das facas que eu te dei? Adorando. Ah, entendi. Você só tá usando a minha? É porque a minha eu levei pra fazer eventos. Ah, tu é só pra eventos. Tá. É. Então tá, eu vou te dar outras então, tá bom? Já que você gostou tanto. É. Falaram que você gostou mesmo. Se me der outras, eu vou pedir pra uma amiga fazer pra mim um... Falaram que você gostou tanto, né? Um estojinho, né, pra eu levar nos eventos. Gostou? Gostei muito. Eu vou fazer. Ah, essa é muito boa, ela é levinha. Eu tô usando bastante. Aí, vamos colocar aí, ó. Quer um tomatinho, Cidinha? Nossa, tá gostoso, viu? Vamos colocar aqui um tomatinho, ó. Aqui eu peguei o tomate que tava já cortadinho aí, ó. Só pra gente... Enfim. Esse arroz cremoso tá gostoso. Tomatinho. Aí podemos colocar aqui no nosso arroz cremoso meia xícara de parmesão. Parmesão ralado grosso. Um pouquinho do parmesão ralado fino. A diferença nesse arroz é que esse arroz já tava pronto, né, Dom? Esse arroz já tava pronto. Você pode pegar o arroz de ontem e fazer. Tá. Enfim, que vai ficar gostoso. Aí, aqui. Tá pronto, tá pronto. Deixa eu só tirar pra limpar aqui. Cidinha, coloca um pouquinho desse caldo ali. O outro, por favor. Quer uma conchinha de caldo também ali? Pode colocar lá no arroz cremoso. E esse daí, que já tem o bacalhau e tal, aí você pode finalizar. Você pode fazer o seguinte, ó. Podemos colocar aqui, ó. Um pouquinho de manteiga. Mais ou menos duas colheres de sopa de manteiga. Uma. Opa, foi muito. Ia muito, não foi. Duas. Duas colheres de sopa de manteiga. Aí a gente depois dá uma boa misturada aqui, ó. Olha que gostoso. Vai ficar bom isso daqui, hein, Denis? Porque o prato aqui, ó. Vai ficar gostoso. Esse é o arroz do Denis? Arroz do Denis, ó. Arroz do Denis, ó. É o arroz de bacalhau. Você pode fazer, por que não? Arroz cremoso de bacalhau com o arroz de ontem. Ó. Aí, aqui, ó. Tá cremosão, tá bonito, ó. Cidinha, pega um verdinho lá, que eu vou preparar um prato do Denis. Então, pra ele descer e vir comer aqui, ó. Acabando aqui, o senhor desce e vem comer. Você quer picado ou não? Um verdinho picado? Ah, tem aqui. Não, um... Ah, tem um verdinho. Pega uma... Qual que o Denis prefere? Eu tenho aqui coentro e tenho manjericão. Qual que você quiser, Cidinha. Pega o que você quiser. Aí. Manjericão. Meu Deus do céu, até eu tô com vontade de comer isso daqui. Mais um pouquinho. O Denis tem que caprichar, né, Fabi? É, tem que caprichar pro Denis. Capricho. Sempre. Aqui mais um pouquinho. O pratinho pra colocar e o raminho. Aqui mais um pouquinho. E aí, por exemplo, você falou, né? Você colocou o arroz. Sim. Mas você poderia também colocar uma massa e fazer o mesmo processo. Poderia fazer do mesmo jeito, Fabi. Por isso que eu olhei pros lados pra ver se tinha. Como não tinha, falei, vai esse mesmo. Aí aqui, um pouquinho de... Só uma pra mim. Aí eu posso colocar aqui um queijinho. Vou espetar um verdinho aqui em cima. E alho, né, Denis? Você gosta de um alhinho, né? O alho. E aqui um pouquinho de sal, só. Cidinha, eu quero experimentar isso daí, ó. Só que eu tô na dieta, de todas as receitas que a gente fez, essa daí foi a que eu mais tive vontade de comer, ó. Aqui podemos colocar um pouquinho de sal, só. Aí, Denis, tá bom? Pra você tá caprichado, hein, ó. A dieta da sardinha frita. Aí um pouquinho de azeite aqui, ó. E deu, meu. Pra mim já... Tá bom? Ó, ficou bom, hein? É o seguinte, ó. Desligamos aqui que tá pronto, Fabi. Obrigado. Arrasaram, viu? Parabéns. Toca, separa esse prato aí. Cadê a cachaça e a cerveja? Chega depois. Vem mais tarde. Esse daqui, pode comer, falando sério, pode comer sequinho ou pode comer com aquela maionese que a gente faz. Sim. Enfim, ó. Ó, e o feijãozinho também, a saladinha, você pode colocar na individual também. Junto também? Ah, eu tô... Aquela lá que tava mais sem, ficou bonita, Cidinha. Ficou mais crocante, Cidinha. Toca aqui. Ficou lindo. Ó, e cada dia você tá melhor, Cidinha. Graças a Deus. Vamos que vamos. Cada dia é melhor. Obrigado, Cidinha. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia nessa manhã especial. Espero, desejo de coração, vocês tenham sempre agora uma ótima Páscoa, mas enfim, que vocês tenham sempre a reunião da família, que vocês façam os pratos, que realmente a gente tenta ao máximo agradar as pessoas. Todo mundo é difícil agradar, mas enfim, um, dois, três, quatro, cinco, seis com a saladinha a gente fez hoje, Cidinha. Parabéns. Tá bonito, né? Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada. Até mais. Beijo. Seis.